E como o Dom Rodrigo apresentou muito bem já agora esse resumo sobre essa obra aqui, nós finalmente conseguimos aqui, traduzimos, uma tradução interna do seminário, do trabalho dos seminaristas, traduzimos sobre a colégio de editar e publicar esse livro, como o Sr. Excelência disse, importantíssimo. Esse livro no manual tem, aqui tem todos os argumentos baseados na doutrina católica, no ensinamento dos santos padres, dos santos dos papas, no direito canônico e em várias fontes teológicas, provando a situação que nós todos aqui sabemos ser uma realidade, uma trist realidade, mas que, infelizmente, desde o falecimento de Pio XII, não temos um som contíncipe. Este trabalho que vai trazer tudo isso, é um compêndio, vários padres trabalharam ele, socialmente, europeus, nos Estados Unidos, e eu gostaria, inclusive, de ler aqui um prefácio que Mons. Dolan escreveu para esta obra, e escreveu ele. Caros amigos, agradeço-vos o envio do Ministério da Inquilidade 1, que lhe convive o interesse, sua apresentação gráfica, atraente e claro. Destaca o estilo íntimo e lógico. Estou convencível de que este livro contribuirá consideravelmente aos estudos e aos debates relativos aos elementos cruciais, que permitem compreender como a Igreja foi atacada em nossa época. Considero particularmente impressionante a vossa apresentação dos abundantes juízos do Ministério da Igreja, assim como um dos escritos de numerosos teólogos e santos. Alguns destes textos são quase desconhecidos e, trazendo-os a luz, prestados-os um grande serviço aos católicos. Isto esclarecerá muitos debates que, infelizmente, muitas vezes, desceram ao nível de opiniões pessoais, de argumentos destinados a servir aos seus próprios interesses, de teorias ambíguas. A argumentação de um homem vale somente o que valem às autoridades que ele cita. E os vossos argumentos, caros amigos, são verdadeiramente fortes. Que Deus o abençoe. A voz e a vossa obra, que Jesus Maria, dominei ao povo. Pois é, esse livro, além de trazer tudo a doutrina católica, enfatiza, sobretudo, com a doutrina que esclarece, que pode nos esclarecer a respeito dessa crise, né? Porque, como o Gabriel falou e o Dom Rodrigo também falou, a partir de Pio XII, já não há mais Papa, porque houve hereges. E não só porque houve hereges, mas também, não só a questão do Papa, fundamental nisso, mas a questão do magistério. Porque o magistério, ele não pode errar. Há uma citação aqui do Papa Pio IX, não, XIII, perdão, na encígnica Sades Cone, em que ele fala, se o Papa pudesse errar, se o magistério pudesse errar, seria que o próprio Cristo erraria. O que é absurdo. Então, há... E vemos isso no Conselho Vaticano II, onde se ensina várias heresias, como potencialidade, ecumenismo, liberdade religiosa, dentre outras. Então, ou esse magistério é verdadeiro, ilegítimo, e o magistério pré-conciliar é ilegítimo e falso, ou é o contrário. E nós, como somos católicos, como sabemos que a verdade não muda, estamos aqui reconhecendo que esse magistério pode conciliar. Conciliar é falso, ilegítimo, e que o verdadeiro é correto. Porque o magistério não pode ensinar a heresia. E como o senhor Dom Rodrigo disse, o próprio Catecismo explica isso. É a impossibilidade do Papa ser herégeno, e também que a heresia, como ensinou no Catecismo, ela desliga o membro da Igreja. Então, é impossível um Papa ser cabeça de um corpo que não pertence. Só que, muitas vezes, sobretudo em debates um pouco mais teológicos, há nuances em que o Catecismo já não esclarece tanto, porque se define bem o que é heresia, está conforme o direito de canônimo, mas há distinções de heresia. Então, às vezes, as pessoas acabam entrando em esses debates e acabam fazendo distinções que existem na teologia, mas muitas vezes são hermônias e acabam com a enganação. Por exemplo, com o Conselho Vaticano II, houve uma... que já é fruto de uma infiltração maçônica comunista, entre outras. Houve, no entanto, bispos que resistiram ao material e a visibilidade formal. E mostra que não há necessidade de uma excomunhão particular, que existe em outro tipo de excomunhão, ou uma excomunhão geral, que é aquela que geralmente vemos em fórmulas quem disser tal coisa, anatema seja. Então, daí já vemos a falsidade dessas distinções teológicas, que muitas vezes nós, como fiéis, sobretudo vocês, que não tem um estudo, não tem tempo, não tem meios para se deduzir sobre manuais de teologia, não conhecem, acabam caindo nessa falsa dialética, nesse falso argumento. Então, esse livro, de maneira muito clara, mostra isso. Por exemplo, esse livro tem um apanhado, ele mostra, por exemplo, com citações, incluindo as regras escrituras de vários outros documentos da igreja, como ele expõe a doutrina da infalibilidade papal, desde o Antigo Testamento, quando, através de Moisés e Arão, é instituído o sacerdócio, e como o povo de Israel, ele vivia, ele era governado nesse sistema, os juízes e os sacerdotes governavam, de forma infalível, os sacerdotes, então deveria se obedecer a eles, sempre as sentenças que eram passadas, eram infalíveis, eles eram protegidos por Deus, de dar as sentenças injustas, isso é claro, não dependia da vida moral deles, mas dependia de sua etidão doutrinaal, eles eram protegidos, se eram sacerdotes, como eram sacerdotes do sangue, eles eram protegidos absolutamente, isso passa até a questão dos evangelhos, é que somos voltados a, falo daqui, para seguir as sentenças dessas pessoas, que a nossa senhora ensina, e não fazer o que eles faziam, pois essa disparidade entre a vida moral, mas mostra que mesmo eles sendo pessoas terríveis, eles julgavam segundo a lei de Deus, e eles eram protegidos, também mostra ali, como Nossa Senhora prometeu a São Pedro, e também constantemente, a seus sucessores, essa mesma infalibilidade, não importava a qualidade da pessoa, mas sim que, por ser de fato um pontíssimo legítimo, seria protegido com respeito do santo, e ensinar todo o erro, então é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, nós vemos aí, em meios, com o pessoal mais conservador, com o jeito tradicional, que eles adoram trazer, às vezes papas do passado, que tinham uma vida privada, que dizem que era ruim, muitas vezes não tem como se provar, são boatos, e tentar compará-los com os hereges, que usupam, a carta de São Pedro, sendo que são duas coisas diferentes, pois pode se pegar dos papas antigos, não importa o que fizeram na Bíblia, muitas mentiras, a maioria das vezes, são mentiras eslavadas, e as pessoas sejam católicas, falam contra os somos pontífices, para tentar, dar aquela amortecida, e compará-los com os falsos, os falsos papas de hoje, e tentar legitimá-los. Nesse livro, ele começa já, nesse ponto, fazendo uma distinção, quando falamos de infalibilidade, não se quer dizer, não confundir com impecabilidade, aí, nisso, ele também já traz uma nota, com várias diferenças, sobretudo, defendendo o papo, mostrando outras, tentando mostrar outras pontes, com relação a esses, supostos papas que tiveram vida amada, como Alexandre VI, também é bem defendido, também, pelo Padre Jesus de Maria Lombardi, no livro, Cristo e a Igreja Papada, e, e, toda essa visão, desde o Velho Testamento, até, os padres da Igreja, vendo isso, interpretando como Santo Agostinho fez, São, São Jerônimo, também, e, toda essa doutrina, que já estava na Patrítica, depois na Escolástica, depois com os papas, tudo isso, nos mostra, mostra, que, essa infalibilidade, é com relação, a fé, e a moral, quando o Papa, define, fé e moral, e isso, o Conselho Vaticano I, definiu, claramente, e, e também, o Salmo, também vale falar, que o livro, ele defende, papas antigos, que são acusados, inclusive, geralmente, com pessoas cidadãs, católicas, de heréges, para tentar, compará-las, com esses falsos papas, de hoje, mesmo, mesmo tipo de argumento, por exemplo, o Liberio, também, se nomeia no Honório, e esse livro, ele pega, vários documentos, ele, vai lá, e compara, as fontes, de onde tiram, essas ideias, falando que esses papas, eram heréges, e os documentos originais, que provam que não eram, ou seja, esses papas, são atacados injustamente, para tentar justificar os falsos, inclusive, em sua doutrina, mas uma observação, dos documentos, seguindo direto, às fontes primárias, mostram que, tiram essas conclusões, erróneas, e essas atuações falsas, de documentos adulterados, e mentirosos, enquanto, os documentos originais, que ainda existem, provam exatamente o contrário, que eram papas, e como eram papas legítimos, eram, de fato, infalibis, também é interessante mencionar, a existência, então, a opinião, de reconhecer, existir, e o meu museu adorando, que faz o que? Ela, reduz, a infalibilidade papal, aos pronunciamentos, mais solenes, como se, todo o resto, todo o resto, que o papo, fizesse, fosse, enquanto doutor privado, ainda estivesse falando publicamente, ensinando a toda igreja, ou, unido com todos, dos bíspos, e também, ensina a igreja inteira, no magistério universal, que também, infalível, ou seja, a infalibilidade, ela é muito maior, do que esses grupos definem, pois, ela abrange, tudo o que o Papa, e também, os bíspos, como um todo, ensinam, a completude da igreja, não importa, se usam uma fórmula solene, ou se usam, não usam uma fórmula solene, a questão é a universalidade, publicidade e ensinamento, e, quando fazem isso, reduzem, mostram, uma má compreensão, da doutrina e da infalibilidade, como foi definida, pelo Conselho Vaticano I, que, inclusive, é explicada de uma maneira, bem fácil de entender, e com várias fontes primárias citadas, nesta obra também, uma coisa interessante, a definição do Conselho Vaticano I, é que, quando o Papa fala ex-cátedra, ou seja, quando ele fala como doutor, de todos os cristãos, ou seja, quando exerce seu magistério papal, não seu magistério particular, falaremos o que seria o magistério particular depois, ele fala em assuntos de fé e moral, a igreja toda, ele é infalível, quando ele propõe uma doutrina, como de outros modos, ele propõe uma doutrina, que pertence à fé, ele é infalível, quando ele fala isso, definindo, ensinando a igreja toda, isso também está no direito canônico, também de maneira muito clara, falando que, tanto o magistério extraordinário, que seria o magistério, geralmente do Conselho Ecumênico, ou de um Papa declarado no ex-cátedra, quanto o magistério ordinário, universal, só que esse mesmo magistério universal, também inclui a declaração escadrada, porque como o Gabriel mencionou, existe uma, o Papa pode exercício, o magistério pontifical, de maneira solene, e de áreas, definindo, por exemplo, em encíclicas, o magistério ordinário, e o 12, ele deu um passo importante, a compreensão disso, na encíclica humana e gêneris, quando ele fala que, não se deve só seguir, só o que o magistério extraordinário diz, mas também o magistério ordinário, porque a promessa da infalibilidade, da assistência divina, também inclui o magistério ordinário, quando o Papa ensina uma verdade de fé, algo pertencente a fé, e isso é muito claro no direito carônico, na humana e gêneris também, e depois em outros teólogos, que vão falar de encíclica, no valor da encíclica, no valor teológico da encíclica, então, por exemplo, no concílio Vaticano II, uma das heresias que são mais claras lá, é que, e a que mostra, é a liberdade religiosa, colocam a liberdade religiosa como algo, que conte na revelação, como algo pertencente a fé, quando em realidade a igreja já havia acreditado a liberdade religiosa, então, deveria, eles deveriam ser infalíveis nesse concílio, se fosse um Papa aprovando o concílio, e aí, essa gente que acaba reconhecendo e resistindo, para tentar conciliar a doutrina católica, com essa realidade, eles acabam deturpando, deformando a doutrina católica, então, há todo tipo de argumento, que geralmente dão, mas um dos principais, é que o concílio Vaticano II, não foi falível, porém, e eles acitam isso, o próprio Paulo VI, que é um altino, que era um modernista, um populista, enfim, tem também um dossiê, não só dele, mas de todos esses supostos papas, que usurparam a cara de São Pedro, e lá mostra claramente, que antes da eleição dele, ele já era um herégeo, era um modernismo, e em uma audiência, entendeu, em uma audiência pessoal, que todos esses argumentos acabam excluindo, ele exerceu o magistério ordinário supremo, ou seja, o magistério ordinário universal, e como o concílio Vaticano I define, não na, numa outra constituição, porque houve duas constituições, uma definindo a infalibilidade papal, e a outra é, acho que é rei, rei filhos, rei filhos, em que também lá define, dentre outras coisas, que o magistério ordinário universal, é infalível, e então, ainda assim, o magistério ordinário universal, do concílio Vaticano II, que apresenta também esse caráter, deveria ser infalível, porque tudo, ou não somente o Papa, aprofunda aquilo, a liberdade religiosa, como uma dúvida de fé, mas também todos os bispos do mundo, talvez não de maneira numérica, mas, quem estuda, Emmanuel de Teologia, sabem que não importa tanto essa, essa universidade numérica, mas a universidade moral, e ninguém nega que, uma universalidade moral, toda a igreja, ou todos esses bispos, que ocupavam cargos na igreja católica, ofícios na igreja católica, acariam nessa heresia, então, também vale a pena que, ele fala sobre as principais escolas de pensamento, teológica, até o mundo jesuítico, ele é dominicano, pois é, porque, uma outra forma de tentar, argumentar isso, é buscando refúgio em certos, teólogos, que admitiam, que o Papa pudesse, incorrer em heresia, que isso não seria contra a fé, havia, e buscando, sobretudo depois do século XVI, a duas escolas principais de pensamento, que era a escola jesuíta, que praticamente tem como padroeira ali, São Roberto Belarmino, que depois virou doutor da igreja, e encontrar a dominicana, que seria essa segunda escola, que geralmente, se apoiam esses, que tentam reconhecer esse Papa, e ainda assim, tentar conciliar isso com a doutrina, eles têm como patrão, o cardeal caetano, que o São Roberto Belarmino, responde em seus discursos, que inclusive foi traduzido pelo Centro Dom Bosco, está no capítulo 30, do livro 2, acredito eu, mas, ou depois dessa doutrina do cardeal caetano, essa escola do cardeal caetano, ela, sobretudo depois do Conselho Vaticano, sempre, do Conselho Vaticano I, ela, se tornou minoria, havia, a maioria, sobretudo, depois do Vaticano I, onde se, ou se fizeram essa pergunta, o Papa pode cair em heresia, e lhes responderam que não, usando, como base, são a opinião de São Roberto Belarmino, que não, eles não acreditavam que isso iria acontecer, mas, se acontecesse, ele não seria Papa, né, então, vários canonistas, praticamente todos os canonistas, não somente jesuítas, inclusive dominicanos, tem como, que foi um, talvez o maior moralista do século XX, ele também, ele conhece isso, que é a opinião comum, é de que se o Papa caísse em heresia, ele já não seria mais Papa. Exatamente. Inclusive, é como quase o unânime, entre canonistas e diólogos, esta opinião, quando ele fala, a toda a toda a sociedade, dos católicos, e dessa última, que são, que são magistérios, seja ordinário ou extraordinário, mas não, um lugar final, mas depois, ele prossegue, a segunda resposta, o Papa perde o ofício, ainda que sim, a primeira igreja, além, é falsa, é uma coisa falsa, porque o marido secreto, ele ainda é membro da igreja, porque ele só, passa a ser, mas depois ele publicamente, heredito, e ele é, exagerar um pouco, mas assim, como eu sou, São Paulo, que eu tenho pensado, que eu tenho que ser perdida, mas, que eu adoro, que ela ouviu, o canonista, o canonista, que eu tenho que ser, que eu não tenho muito, com dar o que eu vou falar, tanto que, a partir do concílio Vaticano I, vários teólogos, e canonistas, comensinam, que há condições, para o Papa sem falido, o Papa sem falido, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que é um jesuíta, e descreve, esse é o maior, de teologia, na época, de pano e mágica, em 1943, o seguinte, explicando, quando, quando o Papa, não é falido, aí, ele foi, quando ensina, como qualquer professor, ou simples, pregador, quando, como qualquer ator, autor, escreve um livro, ou se dirige, embora como superior, a uma parte somente dos súditos, não fala escátedra, isto é, não se dirige, a igreja, como seu chefe, supremo e doutor, e nesse caso, não é infalível, ele também não é infalível, ao tratar de ciências naturais, ou de assuntos estranhos, a fé, e costumes, também não é infalível, por não estar, isso dentro, do seu mundo divino, costumes aqui, se entende moral, e ele também continua, embora trate de assuntos, atinentes a fé e costumes, não se, quando ele não pretende, resolver definitivamente, a questão, nem propor doutrina definitiva, a sua palavra, revestida, sem dúvida, de grande autoridade, não é infalível, por não usar, da sua autoridade suprema, a qual está, unicamente, empolada em infalibilidade, outro exemplo, ativo aqui, que é, bom, mesmo, em seu magisterio, falando em uma, uma almoção, uma conferência, um sermão, então, já, acaba se confundindo, o que os teólogos, sempre fizeram, que é uma distinção, entre o magistério papal, do Romano Pontício, com o magistério pessoal, privado do papo, então, ele acaba, falando que, já, essa distinção, ele reconhece, que existe, ela já não é mais enfrentável, a partir do, pelo menos, do Conselho Vaticano I, e, no entanto, tem, Frank Hei, que é um teólogo, bem conhecido, que escreveu, compêndio de, escreveu vários compêndios, de teologia, mas, um bastante conhecido, que é recomendado, já tem, inclusive, para livros, que é um compêndio de Assete Quimística, ele traz uma citação, muito interessante, de Bento XV, ele tinha escrito um livro, ele tinha escrito, Bento, perdão, não Bento XV, Bento XIV, ele havia escrito, alguns livros, ele era um teólogo, bastante eludido, ele escreveu, talvez, o maior tratado, sobre, 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 as canonizações da igreja, e, e as beatificações, e, alguém, num desses livros, alguém respondeu a ele, um teólogo, e, dizendo que, o, o Papa, que ali, ele estava respondendo, não ao Papa, mas, ao, ao Bispo, falando ao Papa, e, exercendo o seu magistério, como, de, como qualquer outro teólogo, como, um doutor privado, como qualquer outro bispo, ensinando, aí, o, o Bento XIV, em resposta a esse livro, ele confirma isso, né, aqui, ele é citado em um dos livros do, a Tanquei, aí, ele fala, isso, o Bento XIV, em seu livro, em um dos seus livros, ele responde, nós, escrevemos, levou um grato da doutrina do excelente escritor, M. Cunning, que, no livro 6, ele note, esteve o lote, em resposta a um novo argumento, sobre os livros, que são publicados pelos romanos pontífices, diz o seguinte, quando publicam livros sobre qualquer assunto, os romanos pontífices exprimem a sua opinião como outros doutores, não como os juízes da igreja pronunciam na fé, então, o próprio Bento XIV, ele reconhece que, nem sempre ele exerce seu magistério, falando como um comando pontífice, e, que ele tem a infalibilidade, a infalibilidade, tal qual qualquer teólogo, seja nenhuma, então, Bento XV, Bento XIV, perdão, ele acaba, mesmo, mostrando que essas opiniões, piedosas, são falsas, são falsas, e, bom, e um dos casos, geralmente, que acabam confundindo, é, que esses, que tentam confiliar, a figura igual, com a doutrina, é pegando possíveis casos, de papéis que encorreram a heresia, e, ainda que, vamos supor que, é, Honório I, libera, é, dizem, supostamente, que subscreveu, uma forma, ambígua, ariana, em que contradizem, o dogma da fé, e, também, outro, João XXII, fossem, caitigã, e, 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 ainda assim, mesmo aceitando isso, eles teriam, um poder de heresia, como doutor privado, e, mas, nós não vemos isso, como, é, no caso desses, pretensos papas, do, Paulo Vaticano II, ou João XXIII, eles ensinam, eles em documentos pontificais, e, não somente, em livros, sermões, como exercendo, só autoridade, de doutor, que eles poderiam, se valer, como qualquer, ou qualquer, então, 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 tudo, esse pretexto, é falso, então, é, que se aceitasse, aqui, ou, o impacto, vai ser incorrer, ele não, é, falamos aqui, o livro, ele defende muito bem, esses papos, que são, acusados, porque, é verdade, e, também, uma questão, importante, para a gente, mencionar, também, as questões, de várias vezes, na história, como, os guiados, de papas, de falsos papas, e, às vezes, que houveram, período de maior vacância, da, da seapostola, eles, são, citados, também, com bastante, com bastante, com bastante, fontes, mais simples, há uma certa razoabilidade, nesse argumento, que é, bom, ele, está lá na cátedra de São Pedro, aparentemente eleito, validamente, pelos cardeais, logo, ele é papo, bom, é, lamentável, esse, cinismo, e, se supõe, que eles deveriam saber, e se não sabem, e ainda assim, o professor, eles, é modernista, então, isso é renegligência, da parte deles, eles são, compados, todos, e, para que eles, comunhão, se ele, também. Agora, o professor, o professor, eu vou perguntar, se você levantar, a volta. Sobre o uso de palcas, você falou que o, o, o Anacleto II, governou a igreja por, o Ivanos. O governou, sobre a casa de São Pedro, sim. Enquanto ali, é o mesmo, na Santa Céia. Não, na Santa Céia. Sim. Ele não mudou, Ele era judaizante, ele era heresias, não como o Vaticano fez, mas ele era judaizante, tinha certas tendências, certas heresias de pacto. Mas não mudou a doutrina, não vai ganhar. Não, ele também era antipapa, ou seja, antipapa, esse escrito não chega a ser antipapa. A realidade é a mudança, não. Pois é. É que no caso dele, já havia um papa, pois se diz que ele é um antipapa. Esses aí se podem dizer antipapas como se não fosse um antipapo. Nós temos que dizer que a participação social é um papo social. Muito obrigado. Agora o tempo vamos nos cumprir e encerrar por aqui. Agradecemos. E aí quem quiser...